fala pessoal tudo bem com vocês tutube tutoriais novamente pra vocês e hoje vou mostrar pra vocês como localizar o drive do celular do smartphone no android no moto g6 play primeiramente você vai clicar em configuração armazenamento armazenamento interno compartilhado você vai em arquivos e pronto você chegou no moto g6 play se você abrir aqui você vai ver que está em moto g6 play 19 no caso 19,39 giga livres cartão usd 3,2 gigas livres aqui você localiza o tudo que você quiser do cartão inclusive a pasta do whatsapp onde tem o mídia e onde tem os statuses que aqui no outro vídeo ensinei vocês como roubar statuses e esse aqui é só um caso vocês queira vai ficar no card aqui como roubar statuses obrigado por assistir galera se inscreve deixa o seu like e obrigado e até a próxima e tchau